Olá a todos, sejam bem-vindos ao FólioCast, o primeiro podcast do Festival Literário Internacional de Óbidos. Estamos na véspera do arranque de mais uma edição do Fólio e connosco temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, a quem agradeço desde já a presença neste podcast e começava por lhe perguntar se está tudo a postos para o arranque de mais um festival. Boa tarde, estamos naturalmente a finalizar os últimos preparativos, mas está tudo pronto, tudo dentro daquilo que é a nossa agenda de preparativos para este fantástico Festival Literário de Óbidos, que decorrerá de 10 a 20 de outubro. Estes 11 dias vão ser, sem dúvida, um grande festival. Estamos perante aquela que é a edição com o programa mais vasto de sempre, certamente será difícil destacar alguns nomes, mas pedi-lhe que fizesse esse exercício de sintetizar em poucas palavras aquilo que vai ser o Fólio de 2024. Sim, a nona edição, naturalmente, e como era um designo de um dos coautores deste Festival Literário, o José Pinho, era que cada edição fosse melhor do que a anterior. E, portanto, fizemos uma edição com cerca de 600 iniciativas, desde seminários a workshops, é um conjunto de iniciativas que vão estar presentes nestes 11 dias e, portanto, alguns dos nomes, é ingrato estar a divulgar alguns nomes acima ou com mais relevo do que outros, mas não podia deixar de destacar aqui Conceição Ivaristo. Mia Couto, Gonçaleme Tavares, são alguns dos grandes nomes, ou dos muitos grandes nomes que vão passar pelo Festival Literário de Óbidos e, naturalmente, pela vasta oferta que vamos poder presenciar, sem dúvida alguma, vai ser mais um festival de grande sucesso. É uma grande responsabilidade organizar um evento desta magnitude? Eu diria que é um grande orgulho e uma enorme responsabilidade. Acho que fazer um festival com esta dimensão e tão aguardado por vários públicos, por várias geografias do nosso mundo, a projeção que esta marca Fólio e a marca Óbidos já tem presente no mundo da cultura e na literatura em particular, é naturalmente um motivo de enorme orgulho pelo trabalho feito por todos até então e, naturalmente, agradecer todo o empenhamento que tem tido ao longo destes nove fólios ou dos oito fólios que antecederam esta nona edição é, sem dúvida, um marco muito importante na nossa agenda cultural e, portanto, estamos com muita expectativa e com uma certa inquietação também para darmos mote ao início do Festival Literário de Óbidos. Este é um evento para todos, porque às vezes tem-se um bocadinho a noção que é um evento, enfim, mais para as elites, mas é um evento que o próprio município também procura privilegiar outros públicos e que seja um evento mais abrangente, diria eu. Sim, aceito e eu próprio reconheço que, em determinada altura, considerava também, não nestas funções, que este era um evento que poderia ser destinado só a editores, a ilustradores, aos livreiros, mas é, de facto, algo que desconstruir rapidamente pelo facto também de me envolver e da comunidade vir ao fólios. Nós temos tido essa preocupação desde o início deste mandato também de levar o fólios à comunidade, às juntas de freguesia, ver o que de melhor se faz e o que de melhor se pode demonstrar nas suas comunidades, mas também na escola. O facto de podermos ter ido às escolas e as escolas virem também ao fólios, desconstruímos, de alguma forma, esse estigma que existia no passado, ou que poderia existir no passado e, naturalmente, fizemos esta reaproximação e o grande número foi de 2022 para 2023, conseguimos crescer de 60 mil, mais 50%, e chegámos, o ano passado, a cerca de 90 mil visitantes. E, portanto, este salto tem muito a ver com a aproximação, com a proximidade das pessoas, que nós queremos cada vez mais, e a agenda que já está marcada do ponto de vista internacional, onde se aguarda com muita expectativa o programa para marcar hotéis, para marcar o ponto, as suas férias, ou o seu percurso para o fólio, neste caso, da edição 2024. Acaba de ser um evento com um impacto muito grande também ao nível económico aqui na região. É um impacto extraordinário. Nós estamos praticamente em condições de começar a poder aferir financeiramente aquilo que é o impacto real em cada evento. e estamos a trabalhar isso com a academia porque precisamos, naturalmente, e factualmente, de conseguir aferir estes números, mas a hotelaria está completamente cheia, não há capacidade de utilização para mais. Temos tido também aqui alguma pressão junto dos operadores turísticos para investir no nosso território porque não há uma grande sazonalidade no nosso território. E, portanto, estes eventos, esta agenda de eventos, visa, acima de tudo, gerar esta oportunidade e temos sido bem sucedidos nesta mesma. O objetivo de levar também o fólio às localidades do Conselho também tem vindo a ser consubstanciado ao longo dos últimos anos. Este ano, até vamos ao Convento de São Miguel das Guerras. Precisamente. Foi uma recente aquisição por parte do município de Óbites, com vista a termos uma agenda cultural contínua neste espaço, que é um espaço muito digno, muito bonito, com características muito particulares. E, portanto, vai ser, naturalmente, uma excelente oportunidade de, também, junto das escolas, podermos demonstrar, não só o espaço, mas também aquilo que é, muitas das vezes, o livro e os autores que apenas conhecemos, ou da televisão, ou dos mídias, e vamos ter a oportunidade de crianças, adultos e algumas pessoas que se identificam com estas autoras na sua presença e poder, de alguma forma, confraternizar também diretamente com elas. Este ano, até um Planetário vamos ter aqui no fólio. Verdade. Vamos ter no Largo do Jogo, aqui dentro das Muralhas de Óbites, um local muito bonito, que tem uma vista privilegiada para toda a vila dentro das Muralhas. E, portanto, esse Planetário será, também, um motivo e um ponto que vai permitir explorar mais do que as habituais, principais artérias dentro da própria Vila Muralhada. Toda esta programação muito vasta que torna o fólio um evento muito especial? Torna, torna e dá uma forma dificulta para nós que queremos assistir a todas as mesas. Muitas das vezes, a opção entre uma mesa e outra mesa, chegamos a ter três mesas que gostaríamos de estar a partilhar ao mesmo tempo e, por isso, também fizemos esta intervenção de comunicação, de registro, de vídeo, para que possa ser libertado mais tarde, para que ninguém fique com pena de não poder ter assistido a conversas e a tertúlia extremamente interessantes. Mas, essas mesas são mesas fantásticas. Cada vez mais, a grande dificuldade, neste momento, é a seleção daqueles autores e daqueles ilustradores, daqueles participantes que já fazem questão de vir ao fólio de Óbites. E, naturalmente, é um motivo de grande orgulho, porque essas pessoas estão mesmo predispostas a vir e querem estar no evento do fólio. Portanto, é um motivo de grande satisfação por parte do município de Óbites. O festival nasceu com o impulso do José Pinho, mas todos os anos tem-se conseguido saber reinventar. Podemos dizer que essa é a melhor forma de homenagear um dos cofundadores do fólio? Sem dúvida. O fólio é feito de pessoas e para pessoas. E, portanto, todos aqueles que eram os executivos anteriores, de alguma forma, delinearam esta estratégia do Festival Literário Internacional de Óbites, onde o José Pinho era uma figura também central desta estratégia Óbites-Vila Literária. É uma estratégia que é bem conseguida, mas, acima de tudo, o legado que nos foi deixado, quer por anteriores autarcas, quer pelo José Pinho, está a ser conseguido e nós, naturalmente, estamos em reinventar, uma vez como ele fazia também nestas mesmas funções. E temos em crer que o ano passado fizemos uma grande homenagem à pessoa que nos deixou fisicamente, mas que continua sempre com o espírito no fólio. E a nossa melhor forma de homenagem será, seguramente, dar continuidade àquilo que era uma estratégia delineada por um conjunto de pessoas e onde o José Pinho se encontrava também. Portanto, é um motivo de enorme satisfação e de muita procura também por atingir objetivos que eram objetivos comuns. Falta um dia, como estamos a referir, falta um dia para começar esse festival. Perguntava-lhe qual é que é, na sua agenda, aquele evento que não pode falhar. É a pergunta mais difícil que me estão a fazer neste momento. É quase perguntar se eu gosto mais da mãe ou do pai. Eu vou tentar aproveitar ao máximo todos os eventos e, portanto, queria aqui fazer referência também. Este ano temos uma aplicação, uma app que, de alguma forma, nos permite, em tempo real, receber conteúdos, ver a programação. Portanto, é também uma inovação e, óbvio, é sempre um território de inovação, de empreendedorismo que ressalta, naturalmente, todos os dias e, portanto, esta é também a inovação que queremos colocar e vai ser muito difícil a seleção, naturalmente. Vamos querer, e eu em especial vou querer estar em todos os momentos, pedi para que não me preenchessem mais a agenda para além do fólio. Sabemos que temos outras responsabilidades para além do fólio, naturalmente, no Executivo Camarário, mas é, sem dúvida, uma oportunidade de enriquecimento cultural, quer do ponto de vista das ilustrações, dos autores, mas, acima de tudo, também a própria palavra associada à música. Os autores e a Fundação Inatel têm feito, enquanto parceiro, um trabalho louvável naquilo que é também o lançamento de grandes nomes para o futuro. São pessoas que, ainda com alguma anonimidade, mas que se têm lançado no mundo da música com um sucesso tremendo e, portanto, também aqui é uma rampa de lançamento em óbvios para novos artistas e esperamos, naturalmente, que continuemos a fazer esse trabalho e esta parceria com a Fundação Inatel tem sido muito perfícua nesse sentido. E a Folia este ano também vai ter um espetáculo entre nós, também com artistas locais. Precisamente. É também dar a oportunidade, e isso temos feito essa referência, na medida em que queremos também apostar nos locais. É esta proximidade que queremos continuar a exercer, continuar a dar seguimento para que as pessoas não se sintam a ficar por trás e que um festival desta natureza consiga acolher todos os locais, os de fora, porque os de fora fazem parte também do nosso ecossistema e, portanto, serão todos bem-vindos a óbvios e, de 10 a 20, cá os esperamos. Muito bem. Filipe Daniel, perguntava-lhe que livro é que está a ler neste momento e que recomendação é que gostaria de fazer também a quem nos está a ver ou a ouvir neste FolioCast? Não estou ainda a ler, mas tenho um livro que pretendo adquirir dentro em breve. O livro chama-se A Cidade para as Pessoas, de Jan Gelt. É um arquiteto dinamarquês que desenha, ao fim e ao cabo, a cidade com as pessoas no centro e cada vez mais temos que olhar à pessoa no centro das nossas atenções. Estratégias tecnológicas, estratégias de habitação, as pessoas terão que ser o foco. E, portanto, este é um livro que o Altarca deve ler do ponto de vista do urbanismo, do ordenamento do território, para que consiga, de alguma forma, dar resposta àquilo que são os anseios da nossa população, porque é para isso que cá estamos, para o verdadeiro serviço público. Muito obrigado. De 10 a 20 de Outubro, já sabe, venha até Óbidos, para os dias do Folio. Este foi o primeiro episódio do FolioCast, gravada na Casa do Arco, bem no coração da Vila de Óbidos. Estaremos, ao longo dos próximos dias, sempre perto de si, nas diversas plataformas. Pode seguir o nosso FolioCast. A todos, muito obrigado e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho